E o sexto trono, hein? Opa! Aí a gente já vai para um trono um pouco mais tranquilo, que é o trono da evolução. A evolução, a gente tem os orixás mais velhinhos, né? E os velhinhos são tão evoluídos e eles muitas vezes são menosprezados por nós. Quando alguém de idade fala alguma coisa, muitas vezes a gente fala, ah, tá bom, a gente não dá ouvido. Mas na verdade, eles já passaram por tudo aquilo que a gente está passando. Eles têm uma maneira diferente e mais tranquila de enfrentar os problemas. Então nós temos Nanamburuque, que o sincretismo é Santana, que é a avó de Jesus. E do outro lado, nós temos Obaluaê. Obaluaê, ele pode ser... Ai, peraí que tá fugindo o nome. Aquele São Lázaro. Pode ser sincretizado com São Lázaro por causa das feridas do corpo. Obaluaê, ele trabalha com cura também, porque a cura da doença é uma evolução, né? E que evolução. Nanamburuque, ela trabalha com o esquecimento, porque esquecer aquilo que tá machucando é uma evolução. Quando a gente desencarna, por exemplo, a gente esquece, né? Quando a gente vai reencarnar novamente, a gente esquece da nossa vida anterior. Por quê? Porque a gente tem que evoluir. Eu não posso lembrar de quem eu era. Eu não posso ser a mesma pessoa. Mistério de Nanamburuque. Fazer a gente esquecer tudo aquilo que está impedindo a gente de crescer e de evoluir. Enquanto que o Obaluaê faz você olhar pros seus pontos fortes e falar, olha, como você foi vencedor aqui, 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 você consegue mais essa. Agora, nem sempre a gente consegue encarar as coisas. Às vezes, a gente precisa realmente esquecer e receber esse carinho dos velhinhos, né? O carinho de Nanamburuque, o carinho de Obaluaê, dos pretos velhos. Então, é uma linha, assim, muito compatível, um trono muito compatível com os pretos velhos, que é isso que eles vêm fazer. Eles vêm nos ajudar com aquele amor, com aquela calma, aquela tranquilidade, aquela experiência de vida.